Pronto, gente. Voltando pra cá. Tá carregando ainda a tela, tá? Fica aí, que sim. Nela de informática. Ele vai acontecer no mesmo formato. Ian, seu microfone tá ligado. Gente, como eu falei pra vocês, no slide anterior, nós vimos até agora os planos e eixos anatômicos, os quatro tecidos fundamentais do corpo humano, os sistemas do corpo humano, como é que eles se estruturam, seu funcionamento e como é o processo de adoecimento na fisiopatologia, certo? Agora, como nós vimos isso no nosso módulo anterior, eu disse pra vocês lá no grupo de WhatsApp que vocês estudassem aquele slide de revisão, a gente vai fazer um teste de conhecimentos. como é que vai se dar esse teste? Um de vocês vai identificar do que se trata a imagem que eu vou exibir, vocês vão dizer do que é que ela se trata e vocês vão acrescentar alguma outra informação que vocês lembrem dessa imagem. Em seguida, você vai pedir a outra pessoa que faça a mesma coisa com a imagem seguinte, certo? Pra quem não entendeu, vamos aqui pra um exemplo, ó. Nessa imagem, que posição é esta e para que serve? A gente tem a pergunta lá em cima. Quando a gente começou a estudar estudos anatômicos, eu mostrei essa imagem pra vocês e disse pra vocês que ela se trata da posição anatômica. Ela serve como termo de referência dentro da anatomia, pra não ficar muito vago e estabelecer um modelo que seja utilizado como padrão, certo? Então, do mesmo jeito como eu coloquei essa imagem e eu falei sobre ela, vocês vão fazer a mesma coisa. Eu vou colocar uma outra imagem, eu vou desafiar agora um colega de vocês a responder. Depois que o colega responder, ele vai desafiar o outro colega, certo? Aí, nesse momento, quem eu desafiar, pode ligar o microfone. Tá bem? Vocês entenderam? Tá, tranquilo. Beleza? Pois já que o Lindenberg respondeu, o primeiro desafiado vai ser ele. Vamos pra imagem seguinte, Lindenberg. Eu quero saber de você o seguinte, que plano é este e que divisão ele faz no corpo? É o plano sagital, pelo que eu tô vendo aí. É que divide o corpo no meio, né? Lateral direito e lateral esquerdo. Ele divide, se não me engano. Ele divide o corpo em direito e esquerdo. Não é isso? Isso mesmo. Direito e esquerdo. É o sagital, não é isso? O plano sagital. É o plano sagital. Só um momentinho. Aí, Lindenberg, quem é que você desafia agora pra responder a próxima imagem? Vai lá, Girlene. Eita, Girlene, vamos lá. Girlene? Oi? Essa imagem aí, esse plano, como é o nome dele e ele faz que divisão no corpo? Plano vertical? Ele divide o corpo em que partes? Que divisão ele faz no corpo? Vou lembrar agora. Vou lembrar agora. Ele divide... Pera... É... Dorsal... Não lembra agora, ventral. Dorsal, ventral. Certo, Girlene. Quem é que você desafia agora? A Thaís. Eita, Thaís. Vamos lá, Thaís. Liga teu microfone. Oi, oi, oi. Aí, pode ser também posterior e anterior também, né? Aquela outra... Só um momentinho, Lindenberg. Gente, ó, cada imagem que eu tô apresentando pra vocês, além de eu estar lançando o desafio, no final, eu vou ficar respondendo nesse caso aqui, as três imagens que tem os três planos no corpo que nós vimos. Depois dessa imagem aqui, eu vou dar a resposta pra vocês. Aí, assim, a gente recapitula, tá bem? Agora eu, professor, tá vendo o plano? Isso, Thaís. E como é o nome desse plano e qual é a divisão que ele faz no corpo? É plano transversal. Certo. E qual é a divisão que ele faz no corpo? Ixi, agora... Ô, professor, para de perguntas difíceis. É tranquila, irmão. a pergunta é infacile, irmão. Você já sabe, com certeza. Com a divisão, né? É. É um plano que passa no corpo, mas ele divide o corpo em que partes? Na parte inferior e superior? Vamos anotar aqui. Superior e inferior. Vamos olhar aqui a resposta na imagem seguinte. Olha aí, ó. O plano que o Lindenberg falou, na verdade, é o plano mediano. Certo, gente? Eita, que quebrou o vidro aí, viu, gente? É um plano mediano. Para a minha mesa. Esse plano que divide o corpo em direita e esquerda é o plano mediano. Todo e qualquer plano que se afasta do meio é que eu chamo de sagital. Mas esse bem do meio é o plano mediano. E ele divide o corpo em direita e esquerda. Certo? Depois, a Girlene foi apresentado esse plano que divide o corpo em anterior e posterior. é o plano frontal. Certo? Ele divide o corpo em anterior e posterior. Eu também posso chamar de dorsal, ventral. Mas é mais comum a gente encontrar anterior, posterior. E o plano que a Thais falou, ó, tá bem aqui na imagem, ó. Plano transversal. Eu tô passando o cursor do mouse, ó. A setinha, ó. Plano transversal. Esse que divide o corpo em superior e inferior. Independente de onde ele esteja. Ele pode estar aqui no meio do joelho, ó. A parte que estiver em cima vai ser superior e a parte que estiver embaixo vai ser inferior. Recapitulado aí pra vocês? Ok. Thais, agora eu quero que você desafie uma outra pessoa pra próxima imagem. Quem você desafia? quem é que tá? Peraí ainda. Tem o Gabriel. A Renata. Tem a Renata. Ótimo. Renata. Liga teu microfone, Renata. Renata. Tá bom. Aí, Thais, tu desliga teu microfone agora, por favor. Tá. Renata. Cadê a Renata? Renata. Tudo bem, Renata? Tudo. Renata, me responda. Como são conhecidos esses tecidos aí da imagem? Tá aí. Tecido conjuntivo, epitelial, tecido musculares. Esse aí é o nome deles. Mas como é que o agrupamento, o ajuntamento desses quatro tecidos, que nome eles recebem? Que nome eles recebem? É, existe um nome pra esse grupo de tecidos que nós estamos vendo na imagem. E aí? Qual eu lembro? Não. Diz aí. Quer tentar mais um pouquinho? Não. com calma. Pois vamos aqui pra frente, ó. Aqueles tecidos são conhecidos, gente, como tecidos fundamentais. A partir dele é que os outros se originam. Nós temos lá no começo, ó. Essa aqui é uma foto do estômago, como vocês podem ver. Aí a imagem puxa, ela mostra essa camadazinha mais interna do estômago. Ela é composta por tecido epitelial. Ele serve pra revestir, pra transportar, pra secretar e pra absorver materiais. Logo em seguida, nós temos o tecido conjuntivo. Ele serve de suporte, ele gera tensão e ele tem elasticidade. Logo depois, ainda no estômago, nós temos o tecido muscular que serve de movimentação. É ele que faz o peristaltismo, né? E por último, nós temos o tecido nervoso. Ele sintetiza as informações, ele serve de comunicação e ele serve de controle. Ou seja, são quatro tecidos fundamentais no corpo. Aquela imagem que nós vimos anteriormente, tecido conjuntivo, epitelial, muscular e nervoso, eles formam os tecidos fundamentais ou básicos do corpo. Tá bem? Renata, quem você desafia agora? Vamos lá. É o Raimundo. O Lindenberg? Cadê o Raimundo? Já foi. Desafia outra pessoa que não tenha ido. Eu perguntei quem está aqui. Veja aí, gente. Está aí já. Orleane. Ótimo. Pronto, aí desliga o teu microfone. Orleane, bom dia. Oi, bom dia. Orleane, me responda uma coisa. que sistema é esse que aparece nessa imagem e me cita uma função dele. É o sistema muscular. Certo. Me cita uma função. Uma função do sistema muscular. Sim. Deixa eu lembrar. Ele é responsável pelos movimentos do corpo. Muito bem, Orleane. Vamos ver aqui na imagem seguinte. Tecido muscular. Ele possui células ou fibras alongadas que possuem proteínas contrárias. Ele tem capacidade de contração e de extensão proporciona os movimentos do corpo, como você falou. E existem três tipos de tecido muscular. O liso, o estriado esquelético e o estriado cardíaco. Muito bem, viu, Orleane? Quem você desafia agora? Deixa, Miguel. Quem você desafia, Orleane? Oi, oi. Na época que a gente estava estudando isso aí, aí eu fiquei com essa parte do tecido muscular, né? Temo muscular. Aí o meu filho aprendeu a música. Ô, meu Deus! Gente, que coisa boa, viu? Quem você desafia, Orleane, para responder a próxima imagem? Gabriel. Eita, Gabriel. Obrigado, Orleane. Pode desligar teu microfone. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Eita, menino. voz de quem acabou de acordar. Faz isso. Gabriel, me responde uma coisa, ó. Que sistema é esse que aparece nessa imagem e me cita uma função dele? é o sistema esquelético. Certo. Agora, a função é sustentação do corpo humano. Sustentação? É. Vamos lá, ver na imagem seguinte. Muito bem, viu, Gabriel? Ó, o nosso sistema esquelético, que aparece na imagem anterior, ele oferece estrutura e sustentação para o corpo. ele serve de reserva de sais minerais como cálcio e fosfato, que são fundamentais para o funcionamento das células e devem estar presentes no sangue. Nessa imagem que a gente tem aí, gente, a gente percebe que tem uma parte amarela e uma parte branca. Essa parte amarela é o esqueleto axial e essa parte branca é o esqueleto apendicular. Tá bem? Muito bem, viu, Gabriel? Quem é que você desafia agora para responder a próxima pergunta? Olha quem está aqui. Faltou a Luísa, né? Eita, Andréa! Obrigado, viu, Gabriel? Coloca o teu microfone no mute. Andréa? Sibério? Oi, meu amor, estou lhe ouvindo. Eu não estou te ouvindo nada. Estou a acreditar muito baixo para mim. Está baixo para ti? Tenta aumentar o volume do teu celular. Tu está no celular ou no notebook? Está me ouvindo, Andréa? Já aumentei, já está no rosto. Não estou conseguindo te ouvir, não. Mas está muito baixa a minha voz? Muito baixa, mas pode falar. Deixa eu te perguntar, Andréa, que sistema é esse que aparece na imagem? Ah, eu coloco o celular novo para poder ouvir. Ah, se tu tiver um fone de ouvido e puder utilizar, é melhor. Não, mas pode falar, que eu boto aqui e olho para a imagem. Beleza. Aí eu te pergunto, que sistema é esse que aparece na imagem? Me cita uma função desse sistema, Andréa? Só um minuto. Está bem. Circulatório? Tema circulatório. Me dizem uma função dele. É uma função dele? Aí tu me pegou, ó. Espera aí. Espera aí que eu já respondo. Espera aí, está tudo demorando? Não. Relaxa. Ele tem função de levar material nutritivo e oxigênio para as células do corpo. está pescando, né, Andréa? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema, não. Vamos aqui para a imagem seguinte, ó. Muito bem. Esse sistema que você chama circulatório, Andréa, lembra que eu disse para vocês na aula? Nós temos dois sistemas circulatórios no corpo. O sistema sanguíneo e o sistema linfático. Então, quando a gente fala sistema circulatório, é muito abrangente. A gente precisa dizer de qual a gente está falando. E esse que tinha na imagem anterior é o sistema cardiovascular, entendeu? Ou o sistema sanguíneo. O sistema circulatório é um sistema de distribuição e vigilância formado por vasos sanguíneos, coração e sangue. Esse sistema é formado por um conjunto altamente complexo de transporte que compreende os vasos sanguíneos e o sistema de bombeamento, que é o coração. Aí, nessa imagem, nós temos algumas funções do sistema circulatório. A Andréa até citou um deles, né? Transporte de nutrientes, transporte dos gases, oxigênio e dióxido de carbono, transporte de hormônios e produtos metabólicos, defesa contra agentes patógenos e outros. Ok? Nessa imagem do lado, gente, a gente tem apresentando... Ok, obrigada. Andréa, só um momentinho, só um momentinho. Aí nós temos na imagem do lado, o coração, que faz parte do sistema sanguíneo, as artérias representadas em vermelho e as veias representadas em azul. Certo? Muito bem, Andréa. Quem você desafia agora? Professor, eu vou colocar um fone aqui porque eu não estou te ouvindo de jeito nenhum, só um minuto. Tá, coloca o fone. Gente, enquanto ela coloca o fone, deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Falta só uma? Ah, é porque o Ian também está na reunião, né? Então, nós só estamos em sete pessoas. É... É... Eu estou no aula, gente. Como você está aqui? Pronto. É... Ian... Deixa eu ver... Deixa eu dar uma palavrinha aqui com o Ian, gente. Ele saiu da reunião. Eu acho que ele saiu. Deve ter perdido a conexão. Gente, eu vou fazer o seguinte. Como todos já responderam algumas perguntas e eu tenho outras coisas para passar para vocês, eu vou logo para as outras coisas, tá bem? E aí, gostaram da enquete? Sim, gostei. Legal, legal. Maravilhoso, professor. Como é? Como é, Lendenberg? Gente, aí eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu gostaria que vocês escrevessem aí no chat, ou no celular de vocês, ou numa folha de papel. Eu quero que vocês escrevam cinco palavras para vocês que definem esse nosso encontro até agora. Certo? Cinco palavrinhas só. Se vocês puderem colocar no chat, é ainda melhor. Mas se quiserem anotar no papel ou no bloco de notas de celular, fica à vontade. Vamos lá? Vamos lá? E aí? Tchau. E aí, todos já colocaram? Professor, eu botei no bate-papo. Beleza, Thais, muito bem. Serve? Serve sim, muito bem. Mãe. Faltou só uma palavrinha, mas não tem problema. Isso, Andréia. Saudades, né, Andréia? Verdade. Obrigado, Gabriel. Que bom. Vamos lá. Quem mais? Já foi a Andréia, o Gabriel, a Thais. Vamos outros. Andréia, agora você me ouve bem? Vamos lá, Lindberg. Orleane. Jir Lene. Jir Lene. Renata. Obrigado, Orleane. Coisa boa. Gente, olha, eu tive todo o cuidado de preparar isso para vocês, com o objetivo de realmente gerar essa aproximação, ainda que virtual. Acho que o Lindberg tinha perdido a conexão. Você, Jir Lene, o que que achou? Coloquem cinco palavrinhas para mim. Oi, Lindberg. Tinha perdido a conexão, né? Obrigado, Renato. Oi, professor. Oi, estou te ouvindo. Professor, você não está conseguindo me ouvir aí? Estou sim, pode falar. A internet caiu assim, ela está no faca, viu, a internet. Tem nada não. Escreve aí para mim no chat. Escreve aí para mim no chat cinco palavrinhas do que você achou do nosso... Vou escrever agora. Vou escrever, foi mesmo a hora que caiu. Ah, tenta escrever agora, vamos ver se dá certo. O que é só a Jir Lene e o Gabriel, não é isso? Oi, o Lindberg. Eita, Jir Lene, que coisa boa. Tá dando certo aí, Lindberg? Tá dando certo agora. Ótimo. Só o seu. Ótimo. Só o seu. Gente, e vocês não mais como é que está sendo aí a quarentena? Engordando um pouquinho, assistindo muitas séries, aproveitando para estudar. Ontem, ontem, maratona e eu ia lá, Casa de Papel. Eita! Eu também, já terminei. Eita, Thaís, da hora, viu? Está estudando também, meu professor. Por isso que todo mundo está comendo com sono hoje. Por isso que todo mundo está comendo com sono hoje. E você, Gabriel? E você, Gabriel? Também, até três dias da manhã. Eita! E tu, Jir Lene, mulher? Também só assistindo séries. Eita, coisa boa. Acho que o Netflix bombou. Sim. Sim, sim. Eita, faltando só o teu, Lidenberg, para a gente avançar. A gente assiste a série e aprende um pouco de espanhol, né? Sim, isso é muito bom. Já foi. Ótimo, Lidenberg, esse vídeo. Porque o meu teclado está meio doido aqui, meu teclado. Gente, muito obrigado, viu? Pelas palavras de vocês. Como eu disse, eu preparei isso com todo cuidado. Ah, foi. Para tornar de uma forma mais dinâmica possível o conteúdo para vocês, tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Aí, agora, eu tenho uma tarefinha de casa para vocês, tá? Alguns de vocês já estão no grupo que eu criei no Telegram. A Jir Lene já está, a Orleane, o Lidenberg. Esse aqui, eu não lembro quem mais está. Acho que é a Orleane. Mas quem não entrou, eu vou passar o link lá no nosso grupo do WhatsApp. Esse Telegram tem que baixar, professor? Tem. Ele é um aplicativo igual ao WhatsApp, tá, Thaís? Igual ao WhatsApp. Na verdade, eu acho ele até melhor. Tanto que quando o WhatsApp cai, todo mundo vai para ele. O que é legal lá? Ele é mais interativo, ele tem mais ferramenta, tem como criar enquete, o que é muito legal. Dá para eu fazer perguntinhas rápidas para vocês no dia a dia, que é o que eu estou botando aqui na tarefa de casa. Vocês vão entrar no Telegram e lá eu vou fazer algumas perguntas sobre esse assunto aqui que a gente tratou na revisão e sobre outros assuntos. O prazo para vocês responderem a enquete vai ser de até 24 horas. Se passou de 24 horas, você não respondeu, eu vou corrigir, eu vou passar o feedback e você perde ponto. Porque essas enquetes vão contar ponto para vocês, como atividade, tá? Outra atividade que eu tenho para vocês... Professor, mas é um grupo, é no Telegram? É um grupo. Eu vou passar o link lá no WhatsApp para vocês. É bem tranquilo baixar, entrar, vocês vão ver. Aí, mais uma coisa, ó. Vocês, como a gente está nesse surto, né, da Covid-19, eu vou pedir que vocês leiam sobre a semiologia, que são os sinais e sintomas da Covid. Vocês vão escrever um resumo para mim e vocês vão me enviar esse material antes do nosso próximo encontro. Aí, aqui, eu coloquei o link para vocês em vermelho, eu vou colocar no nosso grupo, do site do Ministério da Saúde, porque lá tem informações que são verdadeiras. Não são baseadas em fake news. Inclusive, esse site, ele explica algumas fake news que estão estabelecidas aí em relação à Covid-19. E nós, como profissionais da saúde, precisamos estar informados para a gente não estar espalhando essas fake news. Tá bem, gente? Todo mundo entendeu? E aí, professor? Sim. A gente acha que é para responder 24 horas, e o resumo é para responder até sexta-feira? Até sexta, isso mesmo, Gabriel. Vocês vão ler sobre os sinais e sintomas da Covid-19 e eu quero separado. O que é sinal e o que é sintoma? Ô, Lindenberg. Todo mundo entendeu? O senhor sabe dizer qual é a previsão para a gente voltar ao que aconteceu hoje? Gente, o governador do estado lançou um decreto que até... Tá me ouvindo, Gabriel? Ô, Lindenberg. O governo do estado liberou um decreto, gente, emitiu um decreto que a gente só volta às atividades a partir de maio. Certo? Então, durante o mês de abril nós vamos ter aula nessa modalidade, nessa plataforma Zoom. Como vocês tão bem elogiaram, né? Que foi dinâmico. Certo? Porque é assim, gente. Inclusive, quando vocês entrarem no site do Ministério da... Só porque eu ia entrar na prática da massagem relaxante. Não tem problema. A gente tá só adiando um pouquinho. Certo? Aí, nos próximos encontros, gente, eu já vou introduzir a parte teórica da massagem relaxante. Pode ser que quando a gente volte, a gente já volte nas práticas, entendeu? Deu pra entender, pessoal? Uhum. Então, assim, ó. Nesse meio... Ok. Entendeu, Lindenberg? O resumo é para entregar por onde? Pelo WhatsApp? Você pode entregar pelo WhatsApp ou eu posso colocar meu e-mail pra vocês lá no nosso WhatsApp. Oi. É. Tá ruim a conexão, né, Lindenberg? Então, a gente vai continuar nas aulas online, né? Isso. Enquanto a gente não volta... Tá mais de um certo agora. Enquanto a gente não volta pra aula presencial... Sim, pelo que eu entendi, a gente vai continuar dessa forma, né? No mês de abril. E... Como no mês de abril nós temos aí mais três sábados e a massagem relaxante são cinco aulas teóricas, pode, como eu disse, pode ser que quando a gente... Mas a gente já vai entrar no... Escuta, Lindenberg. Ó, como no mês de abril, hoje já é dia quatro, né? Nós temos mais três sábados. Vai dar certo eu dar três aulas teóricas da massagem relaxante. Pode ser que quando a gente volte, é pra ter aula presencial, eu dê mais só duas aulas teóricas e a gente já entra logo na prática. Vamos ver como é que é o andamento das nossas aulas por aqui. Pode ser que eu termine até antes, entendeu? E quando a gente voltar pro presencial, já seja logo na prática. Vamos ver o andamento. Tá bem? Pronto, essa é a tarefa que eu tenho pra vocês. A gente tem canal de comunicação, né? A gente tem um WhatsApp, tem um Telegram. E eu posso depois passar isso pra vocês. Eu quero mostrar agora uma outra coisinha pra vocês, tá bem? Tá todo mundo me vendo e ouvindo? Sim. Perfeito. Gente, eu tenho agora... Eu quero exibir um vídeo agora pra vocês, tá bem? Tá bem? Me digam se vocês conseguem ouvir o áudio do vídeo. Só um momentinho. Vocês estão ouvindo? Conseguem ouvir a música de fundo ou só a imagem? Muito baixa. Eu tô ouvindo não, hein? Não tô ouvindo nem. Ah, gente, perdão. Perdão. Só um momentinho. Perdão, gente. Eu sei que foi que houve. que que foi. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Só um momentinho, pessoal. Só um momentinho, gente. Está conseguindo ver, gente? Me respondam. Agora é sua. Sim, então... Está saindo o áudio? Estão ouvindo o áudio? Não. Não. O áudio eu não estou conseguindo ouvir, não. Um momentinho. Estou cantando a sua. Sim. Ah. E agora? Estão ouvindo o áudio? Estão ouvindo, gente? Pessoal, vamos lá assistir esse vídeo aqui, que eu preparei para vocês. Vamos lá assistir esse vídeo. Eu não vim até aqui para desistir agora, eu não vim até aqui para desistir agora, eu entendo você, se você quiser ir embora. Não vai ser a primeira vez, nas últimas 24 horas, mas eu não vim até aqui para desistir agora. E as raízes, eu não vim até aqui para desistir agora. Minha casa é qualquer lugar. Minha casa é qualquer lugar, mas se depender de mim eu vou até o fim. Minha casa é qualquer lugar, eu não vim até aqui para desistir agora, eu não vim até aqui para desistir agora. Eu não vim até aqui para desistir agora, eu não vim até aqui para desistir agora. Eu não vim até aqui para desistir agora, eu não vim até aqui para desistir agora. A CIDADE NO BRASIL Eu vou até o fim Eu não vim até aqui Pra desistir agora Eu não vim até aqui Pra desistir agora Eu não vim até aqui Pra desistir agora Eu não vim até aqui E aí, gostaram do vídeo? Que lindo, amei! Muito bom! Eu perdi uma metade Que a minha internet caiu de novo Não tem problema não Eu vou compartilhar depois Esse vídeo com vocês Eu acredito que esse vídeo de vocês Gente, eu acredito que ele vai lá Pra o nosso canal no YouTube Certo? Eu combinei esse vídeo E conforme vocês devem ter visto A parte central, gente Da música Não sei se vocês conseguiram Ouvir, se atentar à letra da música Enquanto eu exibir as imagens Mas a parte central dessa música É o quê? Eu não vim até aqui Pra desistir agora E eu quero que vocês aproveitem Pra fazer essa reflexão Vocês caminharam tanto Vieram de tão longe E já avançaram tanto Que vocês não podem Simplesmente Jogar tudo isso Como se tivesse sido em nada Lembrem do esforço de vocês Vocês estão vendo a imagem Que eu exibi aí? Estão vendo a imagem, pessoal? Pronto! Então assim, ó Conforme tem na imagem Vocês percebem que tem aí Um alpinista E ela Mostra essa questão Do esforço De você ir tão longe Pra depois recuar Certo? Então eu quero que vocês Fiquem com essa mensagem Na cabeça de vocês Nós não viemos até aqui Pra desistir agora Tá bem? Gente, o nosso próximo encontro Vai ser no dia 11 Próximo sábado Nesse mesmo horário De 10 às 11 da manhã No nosso próximo encontro Eu já vou começar a falar Da teoria Da massagem relaxante Tá bem? Ok, pessoal? Tá bom Professor Mas a gente tá sem asaportila Tem problema? Não, mas não tem problema Não tem problema Por enquanto Por quê? Eu vou passar Todo o material Igual eu faço Em relação aos slides Pra vocês Eu vou passar antes Vocês estudam por ele E no nosso encontro A gente vai bater Um papo sobre Só que eu vou precisar Da ajuda de vocês Em relação ao quê? Tá bom Vocês precisam ler Os slides que eu colocar antes Pra quando vocês chegarem Na aula Vocês já chegarem preparados Pra esclarecer dúvida Pra gente estender um pouquinho Um debate sobre algum assunto Tá bem? E nessa imagem aí Eu coloquei o meu número De WhatsApp Que é o meu contato E vocês também podem falar Comigo no nosso grupo De WhatsApp Podem falar comigo Lá no Telegram Depois que eu adicionar Tá bem? Outra coisa que eu quero Chamar a atenção de vocês Eu não sei se vocês repararam Mas nos nossos slides Eu acrescentei duas imagens Uma na região esquerda Onde são duas pessoas Afastadas pelo coração Mas tentando se tocar Esse é o momento Que nós estamos vivendo agora Certo? O que tem nos mantido unidos aí Representando o coração São os sentimentos A saudade A vontade de estar perto De estar junto Mas o que tem nos afastado Nesse momento É essa situação Da pandemia Da Covid-19 Né? Mas se a gente continuar unido Nesse sentimento De querer estar perto De querer estar junto Logo, logo A gente supera isso Outra imagem Que eu acrescentei Nos nossos slides Foi a que está No canto direito Que diz o que? Fique em casa Gente, o melhor método De prevenção Da Covid-19 É ficar em casa Certo? Você só sai Para fazer aquilo Que foi extremamente Essencial E se você for um profissional Que trabalha Com serviço essencial Como são os Trabalhadores Na área da saúde E de outros setores Tá bem? Não se esqueçam Fiquem em casa Tá bem? Gente, vocês estão me ouvindo? Tá bem Sim Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim Estão me ouvindo? Tchô Pois eu gostaria Que agora, gente Eu gostaria Que agora Nós me encontram No processo É Dia 11 Do 4 Gente, eu gostaria Que agora Cada um de vocês Certo? Ligasse os microfones E cada um Dissesse, gente Parabéns para o Ian Porque o Ian Tem se dedicado muito Para Manter contato com vocês Ainda que virtualmente Com os professores E ele tem se dedicado muito Para fazer tudo isso acontecer Certo? Então, eu gostaria Que cada um Parabenizasse ele E ele vai representar Todos da escola Que estão envolvidos Os instrutores A coordenação O financeiro Todos que estão envolvidos De forma direta ou indireta Para fazer Ser possível A gente estar Mantendo contato com vocês Ainda que virtualmente Tá bem? Vamos lá Dizer parabéns para o Ian Parabéns, querido Parabéns, Ian Obrigada por estar Parabéns, Ian O tamanho excelente O que você é Parabéns, Ian Parabéns Obrigada por tudo Gente, que bom Olha, gente Muito obrigado Pela atenção de vocês Próximo sábado Nós temos um encontro Marcado E eu vou colocar Lá no nosso WhatsApp O link do Telegram Para vocês entrarem No grupo Mas como a Thaís Perguntou E respondendo mais uma vez Vocês precisam Baixar o aplicativo Certo? Ele é igual o WhatsApp Você vai fazendo É bem tranquilo De ir instalando É bem tranquilo Tá bem? Muito obrigado A todos vocês Qualquer dúvida Podem me perguntar Podem me consultar Podem me questionar Eu que agradeço Obrigada, professor Obrigada, Thaís Gente, um beijo enorme No coração de vocês E até o próximo sábado Tá? Um abraço Tchau, beijo Bom final de semana Para vocês Beijo, pessoal Bom final de semana E tal Tchau, tchau